Galera, hoje é dia de mais um review aqui do nosso canal, a gente vai tá trazendo aqui o Mizuno Wave Nelvista Esse modelo que é da categoria Super Treino É isso mesmo, a gente vai trazer todos os detalhes, a gente vai trazer como que foi os treinos com esse modelo Eu que rodei mais de 150k com esse modelo, ela rodou quase 100, a gente tem bastante coisa pra falar desse modelinho Então fica aqui até o final que eu tenho certeza que você vai curtir Se você estiver pensando em comprar esse modelo, esse é o vídeo pra você assistir Fala galera, eu sou o Renan Telles E eu sou a Lala Telles E a gente vai tá trazendo aqui toda a nossa experiência com o Mizuno Wave Nelvista Esse modelo como a Lala falou, que é o famoso Super Treino que eles estão fazendo agora E trouxe esse modelo aqui novo pra essa nova linha do mercado, tá bom? A gente vai trazer aqui toda a nossa experiência e também os principais pontos desse modelo Bom, mas antes de iniciar o vídeo eu peço que por favor você deixe o seu like nesse vídeo Se inscreve no canal e ative as notificações É isso aí, então bora mostrar em detalhes aqui o Mizuno Wave Nelvista E galera, bora ver em detalhes aqui o Mizuno Wave Nelvista Esse modelo aqui da categoria Super Treino Começando apresentando aqui o seu cabedal Que é um cabedal em quinite, bem respirável Como vocês podem ver, é um cabedal bem gostoso Tá bom? E ele é em formato de meia, tá? Ele é uma peça só, ele não tem nenhum tipo de enchimento de espuma por dentro Tá? Ele se encaixa super bem Muitas pessoas estão utilizando ele até sem o cadarço, né? Se você tem um pé um pouquinho mais largo ele vai encaixar muito bem Mas o cadarço está aqui para dar aquele reforço a mais, tá bom? O único adendo que eu vou deixar sobre esse cabedal é sobre o último furo, tá? Se você for utilizar o último furo dele, ele vai acabar passando aqui por dentro Tá, galera? E o que acontece? Isso aqui acaba batendo no nosso pé e pode gerar algum tipo de estresse Algum tipo de bolha, igual aconteceu com a minha esposa, né? Ela acabou tendo uma bolha aqui nessa região Então eu te indico utilizar com uma meia um pouquinho mais longa, né? Para acabar não tendo esse tipo de contato aqui, tá bom? Além disso, a gente tem esse puxador aqui para ajudar no calce Que é muito bacana, é super tranquilo esse tênis aqui Eu gostei dessa parte aqui porque eu não senti esquentar nada até nos dias mais frios Porque ele é um niche aqui bem respirável, tá? Passando aqui agora para a sua entressola, que é onde a mágica acontece, tá? Esse modelo aqui, galera, ele conta com a nova espuma da Mizuno A espuma Energy Next, como vocês podem ver aqui, tá bom? Além disso, ele tem o Smooth Speed Assist, né? Que é a geometria desse solado aqui, que ele ajuda na velocidade E também a você ter uma transição de passada mais suave, né? Então é bem bacana o Smooth Speed Assist Que você encontra aí os modelos top de linha da marca Os modelos com placa de carbono Falando em placa, esse modelo aqui também tem uma placa, tá? Ele tem uma placa com infusão de fibra de vidro, tá? Essa placa aqui, diferente da do Rebellion Pro que a gente vê Ela não é necessariamente para te dar retorno de energia Mas sim para deixar o tênis mais estável, tá? Como a gente pode ver, ele tem uma base bem larga E além disso, tem esse buraco aqui no meio, né? Então essa placa aqui, ela vai ajudar a te dar mais estabilidade, tá? Mas ela também ajuda aí a te dar o maior retorno de energia, tá bom? Tanto que ela dobra um pouquinho aqui também, tá? Com um pouco de dificuldade, mas ela também dobra, tá? Então ela é uma placa para te dar estabilidade e também para te dar um pouco mais de retorno de energia Como eu estava falando, esse tênis aqui tem uma base bem larga Como vocês podem ver, ela é bem largona, tá? Então te ajuda aí a ter mais estabilidade Então é um tênis bem gostoso para correr em vários terrenos, tá bom? Falando aqui de drop, tá? Esse modelinho aqui, galera, ele está com 8mm de drop Sendo 44,5 na parte de trás por 36,5 na parte da frente E esse tênis aqui é bem leve, galera Ele pesa apenas 249g do tamanho, 40 Para um modelo super treino, para o tamanho que é esse tênis aqui Eu achei um peso bem ok, tá bom? Então está um peso bacana para esse modelo Falando do solado, galera É um solado aí que eu rodei bastante Eu rodei mais de 150km com esse tênis, tá? Eu demorei um pouco para trazer o review Porque eu treinei bastante com ele, realmente eu gostei, né? A gente vê poucos desgastes Mais aqui nessa parte de fora aqui Um pouquinho de desgaste E também na parte aqui da pontinha, tá? Mas é um solado aí que, pelo que a gente vê Vai dar para rodar muitos quilômetros, tá bom? Então isso aqui são os detalhes do Mizuno Wave Neovista, tá? Só um adendo também para falar aqui da numeração Você pode comprar aí um número a mais, tá? Esse aqui é o tamanho 41, tá? E ficou certinho no meu pé Então te indico a comprar um número a mais Mesmo que a forma dele é um pouco mais larga Mas compre um número a mais Que vai ficar bom aí no seu pé, fechou? E galera, agora que a gente mostrou em detalhes aqui para vocês Bora trazer as nossas impressões sobre esse modelo, né vida? Bora lá! É isso aí, bom Vou começar aqui com as minhas impressões, tá? Eu gostei bastante desse modelo Um modelo aí que eu utilizei em vários treinos Fiz treino longo, fiz treino de rodagem Fiz algumas mudanças de ritmo Para sentir a velocidade dele, né? E eu gostei bastante, tá? Por ele ser da categoria super treino Eu achei também um tênis que não é tão pesado, né? Menos de 250 gramas No tamanho 40 É o peso muito bom, tá? Gostei muito do amortecimento Parece que você está nas nuvens, galera É um amortecimento muito bom Muito confortável A parte do seu cabidal também muito confortável Só aquele ponto aqui do cadarço Que eu citei para vocês Lá nos detalhes do tênis, tá? Então te indico a utilizar Comer um pouquinho mais alto Para você não ter problema Mas tirando isso É super ok É um tênis muito estável Como vocês podem ver Essa plataforma aqui dele Bem grandona Ela traz muita estabilidade Além da placa com infusão de vidro Que ajuda aí na estabilidade Do modelo, tá? Então nas minhas impressões Eu gostei bastante É um tênis bem leve Tem bom retorno de energia É muito estável E claro, principalmente o conforto Que é o principal desse modelo Eu gostei bastante E você, Vida? O que você achou aí Do Mizuno Wave, né? O Vista? Praticamente as mesmas coisas, né? A gente sentiu treinando com ele Muito conforto, né? Um tênis muito confortável Muito gostoso de correr Eu tive só o pontinho mesmo Daqui da parte de dentro, né? Da parte interior mesmo Colocando a meia E adaptando com o tênis Treinando mais Você não sente mais Mas no comecinho Incomodou essa parte de dentro Mas de resto Eu gostei muito Para treinar Fazer o longão Perfeito Ele é bem gostoso mesmo O conforto dele E a estabilidade dele Que ele entrega Sim, é muito bom A Lala fez até tiro Com ele na pista uma vez, né? E o que você achou Para correr mais rápido com ele? Você acha que ele entrega Um bom retorno de energia? Eu acho que mais para os longões Mais para o longão, né? Tipo, o tênis de tiro Tem outras categorias Que encaixam mais na pista E ele eu gostei mais Para a rodagem mais leve Longões Vem mais gostoso para correr A entrega de energia dele é menos, né? Ele entrega mais conforto Mais conforto É, porque igual você tinha explicado Que essa placa aqui Essa placa com infusão de fibra de vidro Ela é para dar mais estabilidade Não tanto retorno de energia, né? Para a gente buscar mais performance Aí tem outros modelos aí Aí tem o Rebellion Pro E o Rebellion Flash, né? Que são dois modelos aí Que ajudam a ter mais retorno de energia E são mais indicados aí Para treinos de velocidade Mas se você é uma pessoa Que está iniciando agora na corrida E quer um tênis para fazer tudo Ele vai suprir 100% aí, né? Porque você não vai estar Com uma velocidade tão elevada Então você pode ir nesse aqui Sem problema Então gostei bastante Não tive nenhum problema Só lá que teve aquela bolhazinha, né vida? Isso, eu tive uma bolhazinha Que incomodou há algum tempo, né? Mas foi acostumando com a meia E deu tudo certo A única parte negativa foi essa De resto, eu gostei bastante Principalmente para os meus longos, né? Eu fiz vários longos com ele Aquele longo do final de semana O longo que eu gosto de fazer No meio da semana E sempre me entregou muito bem Sempre terminei com a musculatura Bem inteira Usando esse modelo, tá? E bora falar de valor agora, beleza? E o valor de lançamento do Mizuno Wave, né? O Vista é de R$1.199,90 Arredondando R$1.200 Eu acredito que para um tênis Da categoria Supertreino É um preço ok, né? Claro que a gente está falando de Brasil Normalmente a gente quer sempre um modelo Um pouco mais barato Mas comparado com os outros modelos da marca Assim, de modelos importados Acredito que está um valor ok E sim, vale o investimento, né? E claro, se você tiver interesse Em comprar esse modelo Vão ter links aqui na descrição E também eu te indico Entrar no nosso grupo do Telegram, né vida? Isso mesmo No Telegram sempre tem alguma promoção E também surgem as novidades para vocês É isso mesmo Então entra lá no grupo do Telegram E não perde as oportunidades Mas eu quero saber É de você Você já utilizou o Mizuno Wave Nel Vista? Coloca aqui nos comentários Qual que é a sua opinião Você tem interesse em comprar? Coloca aqui também Fechou? Bom, galera O vídeo de hoje foi trazendo aqui para vocês Mais um review de produto E mais uma vez Trazendo a minha esposa lá Para trazer as opiniões dela, né vida? É isso mesmo A esposa corredora também vai trazer a opinião por aqui E lembrando também Se inscreve no canal Ative as notificações E deixa aquele like É isso aí Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho Então é isso Nos encontramos no nosso próximo vídeo Porra para sucesso Fui! Tchau! Tchau!